Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago aí um passo a passo da capa da batedeira do nosso kit modelo princesa. Tem várias peças aqui no canal pra vocês, tá bom? Confeccionei com barbante espessura número 6, 100% algodão, agulha 3,5, ficou 310 gramas, tá bom? Utilizei um novelo de 200 gramas, na cor aqui, vou deixar escrito nos comentários aí, tá bem? Tá bom? Quartzo e um novelo de 200 gramas aqui na cor mesclada. Você vai precisar de um pouquinho só de verde. Então, dois novelinhos de 200 gramas dá pra fazer e sobra um pouquinho, tá bom? Sugestão de aplicação de flor, gente. Eu, particularmente, acho que não vai combinar muito a aplicação de flor nesse trabalho, mas se eu fosse colocar, eu colocaria aqui na frente, tá bom? Mas você pode testar aqui do lado pra ver se você gosta, mas como já tem essa informação, então eu não achei, assim, necessário fazer a aplicação de flor. Mas você pode decidir. Inclusive, tem uma versão menor com seis pétalas no canal. E aqui também uma outra sugestão. Esse aqui é um prendedor de guardanapo. Você não precisa fazer essa parte. Se você decidir fazer a aplicação nesse trabalho, tá bom? Com uma pecinha um pouquinho menor aqui pra enfeitar em algum lugar. E pra direcionar, muito importante essa informação, tá bom? Pra direcionar a sua capa na hora de vestir, já que essa parte ela fica mais reta e essa aqui ela fica mais oval. Eu resolvi aqui fazer uns cordãozinhos, já com as próprias correntinhas da cor aí mesclada e sair atrás pra fazer o lacinho. Mas você pode fazer o caminho ao contrário e laçar aqui na frente, se desejar, tá bom? E o bico de acabamento. O bico de acabamento, ele começa aqui nessa carreira mesclada, de pontos altos fechados. E ele tem aproximadamente uns 10, 11 centímetros, tá bom? Então, você para um pouco antes pra poder estar fazendo o bico de acabamento. Precisa fazer mais largo, tem a explicação aí no vídeo. Precisa fazer mais alto, né? Mais comprido, você também pode fazer mais argolas aqui, tá bom? E a medida. Esse motor aqui, ele tem 19 centímetros de comprimento. Essa altura do motor aqui, tem 13 centímetros, tá bom? E a circunferência mais larga aqui do trabalho, ela tá dando 84 centímetros aproximadamente, tá bom? E a altura, que seria a melhor medida aqui, aqui, né? Na parte reta, tem aproximadamente aqui 34 centímetros. Tô olhando aqui a minha cola. Bom, gente, obrigada por deixar o like no vídeo. Uma boa aula pra todos. O modelinho da batedeira, gente, pra mostrar pra vocês. É uma batedeira simples, né? Antiga. Eu não tenho aí da planetária, tá bom? E assim ficou o trabalhinho. E agora, vamos pra aula. Vamos começar a aula. Essa cor aqui, ela é mescladinha. Agulha 3,5. Barbante espessura número 6. Vou fazer um anel mágico, tá bom? Entra aqui, traz uma laçadinha. Já segura o restante da linha aqui pra trás. Cada um tem um jeitinho de fazer o anel mágico. Subo aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Volto aqui e coloco mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficamos aqui com um grupinho de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vamos agora subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vira o trabalho do lado avesso. Vamos trabalhar aqui com ele do lado avesso. Voltando, colocando ponto alto sobre ponto alto. Então, são 3 pontos altos aqui. Então, você faz um pra cada ponto de base. E o terceiro fica bem aqui na correntinha, tá? Então, aqui fica bem na pontinha o seu quarto, né? Contando com esse aqui, são 4 pontos altos, tá bom, gente? Fica 4 pontos altos embaixo e 4 pontos altos em cima. Vou estar separando aqui por 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos virar ele de novo pra frente, tá? Você sabe que ele tá pra frente quando essas alcinhas aqui, ó, do anel mágico tá pro lado de cá, tá? Então, aqui ele tá aqui pra frente. O que que eu vou fazer? Vou vir na frente dele, não é atrás, tá? É na frente dele e colocar aqui no anel mágico 4 pontos altos. Então, aqui prendendo no anel mágico, eu vou colocar 4 pontos altos. Tô com 1, 2, 3, 4. Então, eu fiz 4 correntinhas, vim pra frente da pétala e coloquei 4 pontos altos aqui no anel mágico. Vou subir 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3. Viro o meu trabalho e volto aqui colocando ponto alto sobre ponto alto, né? Tem 3 pontos altos aqui pra cada um, você faz um ponto alto. Ficando com um grupinho de 4 pontos altos na carreira de baixo e também 4 pontos altos na carreira de cima. Tá bom? Então, 4 pontos altos aqui, 4 pontos altos aqui. Agora, você faz aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vira o seu trabalho e na frente do bloquinho, você vem aqui no anel mágico e coloca, né? Mais 4 pontos altos. Nós vamos trabalhar desta forma até ficar um total de 8 pétalas, tá? Então, se você entendeu, você já pode seguir o trabalho. Porque aqui na primeira parte fica 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aí, depois, nós temos que voltar do avesso, né? Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vira o seu trabalho do avesso e volta colocando ponto alto sobre ponto alto. Serão 8 pétalas assim, né? Pra gente poder estar fazendo a nossa flor. Então, fez aqui. Ponto alto embaixo, ponto alto em cima, grupinho de 4 pontos altos. É 4 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4. Vira o trabalho pra frente. Pra poder aqui na frente do bloquinho, você voltar aqui no anel mágico. E colocar novamente 4 pontos altos, tá bom? Se por acaso você quiser fazer essa flor pra aplicação, né? Ela fica uma flor um pouco grande. Se você precisar que seja menor. Ao invés de fazer aí, gente, né? Oito pétalas pra aplicação, você pode fazer 6. 6 pétalas assim, ó. 1, 2, 3, tá? Ficando com 6, fica uma florzinha menor pra você fazer a aplicação nos seus tapetes. Neste caso aqui, a gente vai precisar de 8 pétalas assim. Então, já tô com 1, 2, 3, tá? Deixa eu terminar essa aqui com vocês, pra não ficar dúvida. Se você entendeu, você já pode ir seguindo. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 pontos altos. Sobe 3 correntinhas. Vira o seu trabalho do avesso. Volta fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ficando aqui com um grupinho de 4 pontos altos embaixo. 4 pontos altos em cima. Ok? Então, aí você faz 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vira o trabalho de novo pra que na frente, né? Do seu bloquinhos, você possa aí estar colocando novamente, tá bom? 4 pontos altos. Então, irei fazer aqui 8 pétalas, né? Com grupinhos de 4 pontos altos. E já venho aí fechar a carreira com vocês, tá bom? Então, você faz aqui, ó. 8 pétalas. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou dar a volta, ficando com 8 e já volto. Voltando com vocês. Deixa eu contar aqui o piso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você quiser fazer pra aplicação, você pode fazer com 6 pétalas, né? Que fica menorzinha, tá? Que essa flor, ela fica bem grandinha aí no final. Esse fiozinho do anel mágico, você pode trazer pra frente, pra usar ele pra colocar a pérola. Ou você arremata pra trás e coloca a pérola aí do jeito que você já tá acostumado, tá bom? Já fiz aqui 4 correntinhas. Nós vamos fechar a carreira. Aqui tem um bloquinho de 4 pontos altos embaixo. E um bloquinho de 4 pontos altos em cima. Vou deixar meu fiozinho pra frente, tá bom? Pra gente colocar uma pérola. Então, você vai fechar com ponto baixíssimo na carreira de baixo. Aqui na altura do ponto alto, mas na carreira de baixo, tá bom? Você entra aqui e prende aqui com ponto baixíssimo, tá? E aqui atrás, gente, ó. Você já vai entrar prendendo nessa alça, né? Que são as correntinhas que a gente fez. Você já prende aqui com ponto baixo, tá bom? Então, sobe aqui, ó, 2 correntinhas e volta aqui dentro desse espaço de 4 correntinhas e coloca aqui mais 6 pontos altos. Então, eu vou colocar aqui 6 pontos altos. Prendi aqui, entrei aqui, né, por baixo, com ponto baixo, 2 correntinhas e agora eu vou colocar 6 pontos altos aqui dentro. Vou colocar, gente, 6 pontos altos. Então, aqui eu coloquei, né, fechei com ponto baixo, subi 2 correntinhas. Então, agora, depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E pra fechar a pétala aqui no mesmo lugar, 2 correntinhas e volta no mesmo lugar e coloca um ponto baixo, tá? E é só puxar bem. Fizemos aqui, né, umas pétalas nessas alcinhas atrás, né, que a gente vai construir. Então, aqui, você já passa pra próxima alcinha com ponto baixo, dá uma boa puxada na linha, tá? Ponto baixo, aí sobe 2 correntinhas. Então, aí, só depois, né, coloca aqui 6 pontos altos no mesmo lugar. Vou estar colocando aqui 6 pontos altos e já volto. Novamente aqui, atrás nas correntinhas, né, entrei com ponto baixo, subi 2 correntinhas. Depois, coloquei 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pra fechar, você faz ao contrário de como subiu. Então, você faz 2 correntinhas e fecha com ponto baixo, tá? Fechou aqui com ponto baixo, puxa. E já pode passar aqui pra próximas correntinhas. Aqui, fizemos 4, com ponto baixíssimo, com ponto baixo, né, desculpa, ponto baixo. 2 correntinhas, volta e coloca aqui 6 pontos altos. Depois, você faz 2 correntinhas e fecha no mesmo lugar com ponto baixo. É assim que a gente vai trabalhar, tá bom? Nessas alcinhas aqui atrás das pétalas, tá? Então, vou fazer assim em todas, 6 pontos altos, né? E já venho fechar com vocês. Então, voltando aqui com vocês, gente, já tô quase terminando a flor. Já fiz aqui um ponto baixo, subi 2 correntinhas, coloquei 6 pontos altos. Vou fechar essa pétala. Então, eu faço 2 correntinhas, fecho aqui no mesmo lugar com ponto baixíssimo. Com ponto baixo, desculpa, com ponto baixo, tá? Então, essa parte aqui da flor, nós terminamos, mas ainda não pode cortar a linha, tá? Que nós vamos ter que construir umas alcinhas aqui atrás, pra depois a gente vir aí com a cor verde, né? E fazer as folhinhas. Então, aqui, aonde você fechou? Você solta um pouquinho, tá? A moto aí, gente, desculpa o barulho, né? Você solta aqui da linha, como tá roxo, né? Não deu pra perceber ainda, ó, tá? Você solta assim, entra aqui por trás, ok? E traz essa laçadinha pra trás do seu trabalho. Acho que eu soltei até demais aqui. É que como é escura a linha, eu fiquei preocupada de vocês não estarem enxergando. Então, eu tirei da agulha e passei aqui ele pra trás. Agora, eu puxo. Puxo o máximo que você puder, tá bom? E aqui, você vai fazer uma correntinha, que vai ser como se fosse o nosso ponto baixo, tá? Então, faz uma correntinha e agora você faz aqui seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vai dar a impressão que tem sete, né? Mas essa primeira correntinha é que vai equivaler como se fosse o ponto baixo. Quando a gente estiver voltando, a gente vai prender nela, tá? Então, aqui atrás, gente, presta atenção, né? Pra você poder enxergar onde você vai prender com o ponto baixo. Tem duas alças, né? Duas pétalas. Tá vendo essa linha aqui, ó? Esse Vzinho e esse outro Vzinho aqui de ponta cabeça. Você vai pegar aqui, ó, uma perninha e a outra perninha. Entendeu? Na união das pétalas, você vai encontrar essa uniãozinha aqui de um V de ponta cabeça. Aí, você vai trazer uma laçadinha. Ficando com duas, aí você faz um ponto baixo, tá? Puxa e faz novamente seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos aqui nas próximas duas pétalas localizar aonde que tem aqui os dois pontinhos pra você pegar. Um do lado de cá e o outro aqui do lado de lá. Tá bom? Às vezes é meio complicadinho de ver, mas ele é assim um Vzinho, tá? Que você consegue aí puxar e enxergar direitinho. Então, puxa uma linha, traz uma laçadinha pra pegar outra e tirar um ponto baixo. Seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais uma vez aqui nas pétalas, vamos localizar, né? Essa aqui tá com a linha escura, ó, tá vendo? Mas dá aqui pra enxergar que ela é um Vzinho aqui na união das duas pétalas. Você traz uma laçadinha. Ficando com duas, você faz aqui um ponto baixo. E assim, você vai construindo essas alcinhas pra depois a gente prender. A folhinha, gente, quase não saiu, porque eu tô preocupada com o celular que tá desfocando aqui. Então, dá continuidade fazendo seis correntinhas e prendendo aqui na união deles, tá bom? E eu venho fechar a carreira com vocês. Então, aqui, voltando, já fiz aqui, ó, minhas últimas seis correntinhas. Para prender aqui na primeira correntinha que você está aqui no seu trabalho. Deixa eu ver se você dá a mão aqui pra mim. A primeira correntinha, você entra pra fechar aqui com ponto baixíssimo. Aí, você já pode aqui, né, puxar a linha pra trás e arrematar. Que a próxima carreira aqui, a gente vai estar fazendo com a cor verde, tá bom? Então, aqui você arremata, eu já volto com vocês. Então, aqui, gente, já arrematei deste lado. Agora, com esse fio aqui, eu puxo, né, o máximo que eu conseguir pra colocar a pérola. Cada um coloca de um jeitinho. Eu coloco com a ajuda desse fetilho. Essa pérola aqui, ela é uma espessura número seis. Eu gosto da espessura número oito, tá? Que aparece mais. Mas eu só tenho essa daqui pra estar fazendo esse kit, né? Então, aqui, ela é mais miudinha. Também é muito bonita. Tem que ter uma pérola, gente. Porque dá um charme, né? No tapete, às vezes, aí, machuca, né? Mas ela é pequenininha, então, aí, essa aqui é ideal, né? Pra quem não gosta de pérola que fica saindo e que pisar em cima cansa, né? Então, aqui, eu puxei a linha pra trás e eu posso estar, né, arrematando aqui. Então, cada um tem um jeitinho de fazer essa parte. Vou dar continuidade aqui, né? Vou amarrar aqui, que tá escapando. E já volto com vocês. Então, aqui, tá bom, gente? Com a flor já pronta, vou estar fazendo a volta com o verde. E esse barbante aqui é a espessura seis, né? Cem por cento algodão. Vou dar uma laçadinha aqui, né? Vou procurar essas alcinhas aqui que eu acabei de fazer. E vou estar prendendo aqui com ponto baixo. Vou subir duas correntinhas. Esse verde bandeira tá muito bonito. Subi duas correntinhas e agora eu coloco quatro pontos altos aqui. Então, eu coloco um, dois, três, quatro. Então, eu prendi aqui com ponto baixo, né? Subi duas correntinhas e fiz um, dois, três, quatro pontos altos. Vamos fazer um picô pra dar um charme. Um, dois, três correntinhas. Vamos voltar aqui no pezinho do ponto alto pra trazer uma laçadinha. Ficando com duas, você fecha, né? O seu picô. E volta aqui na mesma alcinha e coloca quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Então, depois que eu fiz o picô, voltei aqui nas correntinhas e coloquei um, dois, três, quatro pontos altos. Vamos fechar a folha, né? Duas correntinhas. Volta no mesmo lugar e prende aqui com ponto baixo. Então, aqui já fiz a primeira pétala, né? A primeira folha, né? Então, aqui, sem fazer correntinha, já passo pra próxima alcinha. Prendo com ponto baixo. Subo duas correntinhas. Coloca aqui quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Agora, eu faço o picô. Um. Dois. Três. Volto no pezinho do ponto alto pra atravessar as duas alcinhas. Trago uma laçadinha. Ficando com duas, eu tiro o meu picô. Tá bom? Depois que eu faço o picô, eu volto no mesmo lugar aqui nas correntinhas pra colocar quatro pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Um, dois. Volta no mesmo lugar. E faz aqui um ponto baixo. Ok? Então, aí já tá fazendo as folhinhas atrás da flor. E prende novamente na próxima correntinha com ponto baixo. E começa tudo de novo, tá bom, gente? Duas correntinhas. Aí, você coloca quatro pontos altos. Aí, você volta e faz o picô. E depois, você termina aqui quatro pontos altos. Depois, você faz duas correntinhas e volta com ponto baixo. E assim, você já vai passando pra próxima alcinha. Vou estar dando a volta e venho fechar com vocês. Então, aqui, gente, chegando no final com a folha, né? Fiz aqui duas correntinhas. Prendi com ponto baixo. Você já pode entrar aqui no pezinho da outra folhinha. E prender aqui com ponto baixíssimo. Cortar, puxar a linha pra trás. E arrematar. Que essa parte aqui da flor, né? Já está pronta. Nossa flor, né? Primeira flor ficou pronta. Ela mediu aqui 15 centímetros de diâmetro na minha tensão de ponto. E ficou aqui 27 gramas. Pra próxima etapa. Olha como essa flor é linda. Aqui na cor que você vai subir o trabalho. Esse rosa aqui tá muito bonito. Esse rosa queimado. Eu já dou uma laçadinha, ok? Vamos começar do avesso. Localizar aqui aonde você amarrou. Vou mostrar aqui do outro lado. Então, aqui, gente, na união das folhas, né? Você vai encontrar esses dois pontinhos. Que parece um Vzinho, né? Então, aqui você vai pegar uma alcinha. E a outra alcinha. Atravessando as duas, tá? Aí, você traz uma laçadinha. Uma laçadinha. Ainda não passa na agulha. Dá uma ajeitadinha, né? Ficou com duas alcinhas, tá? Aí, eu pego mais uma pra fechar esse ponto baixo que a gente vai fazer aqui, tá? Então, eu faço aqui seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Localizo de novo a união das folhinhas. Observa onde eu encontro esses dois Vzinhos aqui pra pegar um, uma alcinha e a outra alcinha, ok? Fiquei com as duas, aí eu trago uma laçadinha. Traz uma laçadinha e tira aqui, né? Fiquei com dois pontinhos, tá bom? Deixa eu ver se consigo ficar de perto. Dois pontinhos, pega mais um pra tirar o ponto baixo. E é assim, gente, separado com seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas, vai pra próxima pétala, né? Localiza aqui onde tem esse Vzinho pra pegar as duas alcinhas. Uma, duas. Aonde amarrou, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas dá sim pra você estar pegando essas alcinhas, né? Traz uma laçadinha. Ficando com duas, aí você tira como se fosse um ponto baixo. Vou dar a volta todinha, trabalhando, prendendo aqui nas alcinhas, né? Quando chegar no nozinho aqui, ó, vai ser um pouquinho mais difícil, né? Pra você enxergar, mas você pega uma aqui, a outra aqui, tá bom? E eu venho fechar aqui a carreirinha com vocês. Vamos dar uma voltinha de alcinha, de correntinha e fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui já fiz seis correntinhas, né? Fecho aqui nesse ponto baixo que a gente começou com ponto baixíssimo, ok? Fechando aqui com ponto baixíssimo. Fica aqui, gente, ó, oito alcinhas, tá? Tá, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito alcinhas. Vamos agora... Caminhar pra essa alcinha mais próxima com ponto baixíssimo. E aqui, vamos subir três correntinhas. Um, dois, três. Vamos colocar aqui mais cinco pontos altos. Vamos ficar aqui uma contagem de seis pontos altos dentro dessa alcinha. Serão seis pontos altos. Vou fazer aqui com vocês, ó. Quatro. Cinco. Seis. Então, ficou aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Você laça a agulha e já vem aqui pro próximo intervalo e coloca aqui seis pontos altos também. Pra cada intervalo, tá? Você vai trabalhar aqui grupinhos de seis pontos altos. Esses pontos altos aqui, um grupinho do outro não tem correntinha, tá? É direto. Fazer mais uma vez aqui com vocês. Então, aqui... Tô com cinco, seis agora. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. O que que eu faço? Diretamente, não faço correntinha, passo pra próxima alcinha, tá? Fazendo grupinhos aí de seis pontos altos em todas as alças. E eu venho aqui fechar com vocês. Então, aqui, gente, voltando com vocês, cada alcinha eu fiz um grupinho de seis pontos altos. Vou estar fechando a carreira com vocês, tá? Então, aqui tem seis pontos altos. Eu conto aqui na correntinha um, dois, três e fecho a minha carreira com ponto baixíssimo, ok? Então, ficou assim, né? Ela fica escondidinha ainda, porque vai crescer o trabalho. Então, aqui, nós vamos subir três correntinhas. Pra cada ponto alto, nós vamos estar fazendo um ponto alto. Se você quiser pegar assim, ó, por cima, né? Ou por baixo, tá? Nesse começo aqui, eu vou estar pegando por baixo do ponto, tá? E até um hábito que eu não tenho é de pegar aqui por baixo do ponto. Eu gosto de pegar assim por cima pra ir fazendo essas alcinhas. Mas nesse trabalho, eu vou estar pegando aqui por baixo do ponto. Serão seis pontos altos. Você faz aí conforme o seu gosto, tá bom? Então, seis pontos altos que você faz, repete o grupinho de seis pontos altos. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, que é o nosso grupinho de seis pontos altos. Agora, toda vez que você vê um grupinho pro outro, tá? Que dá pra perceber, né? Que tem essa distância, você vai colocar aqui nesse intervalo, dois pontos altos. Que é o nosso aumento, pra ele não emborcar já aqui, né? Dois pontos altos, ok? Dois pontos altos, você vai se deparar com o próximo grupinho de seis pontos altos. Cada um tem um bem pertinho, ó. Eu tô entrando por baixo do ponto, né? Por baixo aqui, pra não por cima, eu tô entrando bem por baixo. E vou colocar ponto alto sobre ponto alto nesses grupinhos. Vou mostrar mais uma vez aqui nesse intervalo. Então, aqui, né? Entre os intervalos, né? Eu fiz um grupinho de dois pontos altos. Depois, eu me deparei com um grupinho de seis pontos altos. Cada um recebe um ponto alto. Novamente, aqui, ó. De um grupinho pro outro, eu tenho esse intervalo aqui, gente. O celular desfocou aí. Eu tenho esse intervalo, onde eu vou estar colocando aqui dois pontos altos. Nosso aumento fica sempre aqui entre um bloquinho de seis pontos altos e o outro, né? Tem esse espacinho, aonde você coloca dois pontos altos. Não esquece, tá bom? De fazer toda a carreira, o aumento aqui. Aonde você encontrar, né? De um grupinho do outro, dois pontos altos no aumento. Eu venho fechar a carreira com vocês, porque aqui também a gente tem que fazer dois pontos altos antes de fechar a carreira. Vou fazer e já volto. Então, aqui já tô vindo fechar a carreira com vocês. Aqui é um grupinho, né? De seis pontos altos. Aqui é o outro, tá bom? Então, aqui tem um intervalo. Antes de fechar a carreira, gente, você coloca aqui dois pontos altos. Coloca dois pontos altos, que é o nosso aumento. Aí, só então, você fecha a carreira na altura aqui do ponto alto, terceira correntinha pra cima, tá bom? Essa próxima carreira aqui, nós também vamos fazer aumento. O aumento vai ser entre o pontinho que a gente fez, o grupinho de dois pontos altos. Nós vamos colocar um ponto no meio, tá? Pra quem tiver dificuldade de enxergar aonde ele está, então, você pode ir contando. Você sobe aqui três correntinhas, aonde fechou com ponto baixo. E vem aqui, tô pegando aqui por baixo, né? E vem aqui fazer seis pontos altos, que é o nosso grupinho de seis pontos altos. Deu aqui seis pontos altos, você vai encontrar o aumento, que é onde a gente fez, né? Entre um grupinho e o outro, aqueles dois pontos altos juntos. Então, você pode ir contando. Deu aqui seis pontos altos, deixa eu mostrar com vocês aqui. Deixa eu ver se deu um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deu seis pontos altos, você vai encontrar aquele grupinho de dois pontos altos. Eu consigo localizar aqui ele no meio, né? Trabalhando junto no mesmo ponto. Caso você não consiga, você vem nesse padrão. Seis pontos altos, e aí você faz o aumento. Aqui é um grupinho de dois pontos altos. O primeiro, eu faço um ponto alto, o meu aumento vai ficar entre eles, não esquece de colocar mais um ponto alto, não esquece. E aqui no outro, deixa eu começar aqui de novo, gente, ó. Porque eu peguei aqui por cima, eu tenho que lembrar de pegar por baixo. Aqui é o grupinho de dois pontos altos. Eu entro e faço um ponto alto. O meu aumento vai ficar entre eles. E aqui ainda sobre o grupinho de dois pontos altos, eu entro pra fazer o meu outro ponto alto, tá bom? Então, eu fiquei seis pontos altos. Quando eu cheguei aqui no grupinho de dois pontos altos, eu trabalhei sobre eles, mas eu também fiz um ponto no meio. E aqui, fez o aumento, você pode contar, né, seis pontos altos. Você vê onde você está e conta aqui seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu não conto, tá bom, gente? Porque eu já consigo observar aonde tem dois pontinhos juntos, é onde que eu vou trabalhar o meu aumento. O primeiro eu faço um ponto alto, depois, entre eles, entre eles eu vou fazer mais um, que esse é o meu aumento. O ponto que a gente faz no meio dele. E no próximo, que ainda é o grupinho aqui de dois pontos altos, que a gente fez junto, ainda é o nosso aumento, ok? Bem, trabalhou aqui o aumento, aqui era dois, agora ficou três. Repete novamente seis pontos altos, você vai encontrar aqui um grupinho de dois pontos altos, que trabalhou nos intervalinhos. A carreira é assim, não esquece de fazer, tá bom? O aumento no meio do grupinho de dois pontos altos. E eu venho fechar a carreira com vocês. Aqui, pra fechar a carreira com vocês, ainda tem dois pontos altos que trabalhamos no intervalo. E ele vai receber o aumento no meio, entre os pontos. Eu faço o aumento, trabalho o meu último ponto alto. E fecho aqui a carreira na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui tá dando um diâmetro, deixa eu pegar aqui, um diâmetro de 17,5 cm, tá bom? Então, pra mim, já deu aqui o tamanho que eu preciso. Caso você precise um pouquinho mais, você pode estar aqui subindo mais uma carreira, né? Respeitando aqui o aumento, aonde você encontrar o ponto que você fez aumento, aí você faz dois pontos altos nele, tá bom? Se você for subir mais uma carreira. Aí, você sobe a carreira fazendo aumento, tá bom? Aqui, como eu não quero mais fazer aumento, eu subi um, dois, três carreiras somente. Eu vou seguir. Subo aqui três correntinhas. Vou seguir fazendo ponto alto, pegando aqui por baixo, tá bom? Ponto alto sobre ponto alto. Algumas carreiras. E ele vai dar uma emborcadinha. Então, aqui, é só seguir ponto alto sobre ponto alto. Não vai ter mais aumento. Carreira de aumento só foi aqui, tá bom? Foi essas duas carreiras, né? Que aqui a gente preparou. E essas duas carreiras a gente subiu com aumento. E agora, a gente vai seguir quantas carreiras for necessário até cobrir um motor. Pra cada um, vai dar uma contagem, né? De carreiras. Então, aqui, eu vou subir ponto alto sobre ponto alto. Não faço mais aumento. Vai dar uma emborcada. Aí, você fecha com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Sobe três correntinhas. Passei o primeiro ponto alto. E vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto por algumas carreiras. Eu já volto com você pra mostrar, né? Na batedeira, como que fica e quantas carreiras eu subi, tá bom? Até cobrir a parte um pouco aí do motor. Então, já volto aí com vocês, tá bom, gente? Obrigada por deixar o like no vídeo. Andando aqui com vocês, eu subi um total de oito carreiras sem fazer aumento. Contando com essas três primeiras aqui, tá bom? Que a gente fez aí o aumento, né? Depois, eu subi oito carreiras. Medindo. Tá dando aqui pra mim. Um total de aproximadamente 13 centímetros. 12, tá bom? A 13 centímetros aqui está dando pra mim, na minha tensão de ponto. Subi um total aqui de 11 carreiras. Três aqui fazendo aumento e oito sem fazer aumento. A quantidade de carreiras que você sobe, não tem problema, tá bom? Vou colocar na batedeira pra vocês verem a altura que eu parei. Pra vocês terem uma ideia e comparar com a de vocês. Estou mostrando aqui, gente. Cachei aqui na batedeira. Observe, ela chega quase aqui pra encostar na cuba, tá bom? Aqui na frente, ó, ela tem um pedacinho ainda pra cobrir, tá bom? Mas, ficando um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, não tem problema. Agora, a gente vai trabalhar aqui a parte da frente, onde ela vai abrir um pouco mais. E vamos tentar aqui, tá bom, gente? Deixar o mais reto possível e dar abertura aqui na frente. Vamos pra próxima etapa. Bom, obrigada aí se você deixou o like no vídeo. Agora, vamos continuar. Bom, gente, depois que eu subi aqui 11 carreiras, fechei com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Um, dois, três, pra ser o ponto alto. Faço mais uma pra ser a viradinha. Total de quatro correntinhas. Pulo um ponto de base. No próximo, eu faço um ponto alto. Vamos construir aqui em intervalos. Serão sete. Separado por uma correntinha. Pulando um ponto de base. No próximo, fazendo um ponto alto. Serão sete intervalos assim. Separado por uma correntinha. Pulando um ponto de base. No próximo, fazendo um ponto alto. Vou estar fazendo aqui. Já estou com três. Serão sete. Já volto com vocês. Pronto. Já fiz aqui sete intervalos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, iniciamos a carreira aqui. Fizemos sete intervalos vazios. Na hora que eu vou fechar a carreira. Quando estiver voltando. Você também vai ter que ter aqui sete intervalos vazios. Se você quiser. Vai ficar um pouquinho mais fácil. Aqui é onde eu comecei. Eu vou contar esse ponto que eu comecei. Então, eu conto um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tá bom? Então, voltando. Eu vou estar aqui amarrando um fiozinho. Só pra referência. Bom? Não precisa se preocupar, né? Que eu vou estar fazendo a contagem de ponto com vocês. Então, aqui. Eu iniciei sete intervalos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Separado por uma correntinha. Pulando um ponto de base. Na hora de fechar a carreira. Também preciso ter sete intervalos vazios. Então, eu contei desde esse ponto. Onde começou. Voltando pra trás. Né? Quinze pontos. Amarrei um fiozinho pra referência. Tá? Então, aqui. Essa parte vai ser a parte de trás. E vamos começar a fazer aumentos. Pra largar aqui a parte da frente. Onde fica a cuba. Bom? Então, depois que eu fiz aqui sete intervalos vazios. Vou trabalhar desta forma. Faço uma correntinha. Mas eu volto no mesmo lugar. E faço um V. Ok? Fez um V. Separado por uma correntinha. Faço uma correntinha. No próximo ponto. Pulo um ponto de base sempre. No próximo eu faço um ponto alto sozinho. Ok? Fez um ponto alto sozinho. Separa por uma correntinha. Não esquece. Laça a agulha. Pula sempre um ponto de base. No próximo você vai fazer o V. Primeiro você põe um ponto alto. Faz uma correntinha. O V de uma correntinha de separação. Volta no mesmo lugar. E põe outro ponto alto. Então, você vai intercalar. Até a marcação. Né? Antes de fechar a carreira. Uma hora você faz o V. Uma hora você faz um ponto alto sozinha. Bom? E uma hora faz o V. E uma hora ponto alto sozinha. Sempre separando aqui entre eles. Uma correntinha. Então, aqui eu trabalhei o V. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. No próximo eu faço um ponto alto sozinho. Tá? E do ponto alto sozinho pro V. Sempre vai pulando. Tá bom, gente? Um intervalinho de espaço. Fiz um ponto alto sozinho. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. No próximo eu construo aqui o V. Nosso V é separado por uma correntinha. Volta no mesmo lugar pra fazer outro ponto alto. Ok? Então, vai intercalando assim. Uma hora V. Uma hora um ponto alto sozinho. Separando por uma correntinha entre um e o outro. Pulando um ponto de base. No próximo ponto alto sozinho. Feito ponto alto sozinho. Você faz um V. Separa por uma correntinha. Pula um ponto de base. No próximo você constrói o seu V. Que é separado aqui por uma correntinha também. Então, aí vai dando um aumento, né? Na frente. Vai seguindo entre V e ponto alto. Parei pra tossir, gente. Vai seguindo assim. Entre V e o ponto alto. Até, né? Chegar aqui próximo de terminar. Eu já volto aí com vocês. Pra mostrar como que vamos fazer. Tá bom? Pronto. Cheguei aqui onde eu marquei. Com fiozinho. Né? Com Vzinho. Tá bom? Então, aqui. Tô voltando. Desde o começo. Por aqui. Sete intervalos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete intervalos vazios. E a gente já faz aqui o V. Quantos V vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze Vs, tá bom? E o último V ficou bem aonde eu fiz a marcação, que foi 15 pontos altos, contando aonde começou pra trás, tá? Porque agora a gente vai fazer sete intervalos vazios. Separa uma correntinha, pula um ponto de base e vai trabalhando o ponto alto, separado por uma correntinha, pulando um ponto de base, tá? Agora, a gente não faz o V daqui até fechar a carreira, só faz assim os vazadinhos, vai ficar o total de sete também, irei fazer. Então, já vou fechar a carreira, já fiz uma correntinha, tem um pontinho pra pular e fecho aqui na terceira correntinha. Conta aqui um, dois, três e fecho com ponto baixíssimo. Então, contando daqui pra trás, também tem que ter sete intervalos vazios, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, bom? Então, o nosso aumento aqui foi fazer o V, intercalamos com V e ponto alto, pra ele começar a abrir a parte da frente. Nessa carreira vai mudar também o jeito de fazer, pra começar sempre esses quatro correntinhas, tá bom? Um, dois, três, pra ser a altura do ponto alto, mais uma pra ser a viradinha. Vamos trabalhar aqui os sete intervalos vazios. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Irei fazer sete intervalos, já volto. Pronto, já fiz aqui sete intervalos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, bom? Nessa carreira, a gente vai trabalhar desta forma. Todo V, a gente vai fazer um ponto de aumento dentro dos Vs. Todos eles, tá bom? Você não pula nenhum. Então, aqui, trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Tem que separar por uma correntinha, pra você poder fazer um ponto alto no meio do V. Ok? Fez um ponto alto. Espera aí, deixa eu dar ajeitada no tom aqui. Trabalhou dentro do V, faz uma correntinha e trabalha no ponto alto. Todos os pontos altos que você encontrar, todos eles, sendo ele sozinho, ou sendo as perninhas do V, você vai trabalhar sobre eles, tá? Separado por uma correntinha e também trabalhando no meio do V, tá? Deixa eu tirar o tom, pera um pouquinho. Então, voltando aqui com vocês, gente. Todos os pontos altos, todos eles, sozinho, ou a perninha do V, você vai trabalhar em cima, tá? E também vai trabalhar no meio do V, sempre separando por uma correntinha, que é onde você vai conseguir abrir mais a frente do seu trabalho, tá? Então, aqui, sempre separando por uma correntinha e fazendo ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, encontro o V, trabalho nas perninhas do V, faço um ponto alto. Uma correntinha, trabalho no meio do V. Uma correntinha, trabalho na outra perninha do V. Fazendo ponto alto. Então, é assim que a gente trabalha nos Vs, trabalha no meio e é também sobre as perninhas dele, sempre separando por uma correntinha, tá? Então, você fez o ponto alto? É uma correntinha, pra fazer outro ponto alto. Sobre o ponto alto, sozinho aqui. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha é o V, então, você trabalha no meio dele, não esquece. Faz o ponto alto, uma correntinha, na outra perninha também. Então, o trabalho é simples, gente, sempre separado por uma correntinha, tá? Trabalha todos os pontos altos que você encontrar. E também, no meio do leque, não esquece de fazer o seu aumento, tá bom? E aí, por aqui, vai ter, tá bom? Sete pontos altos, né? Trabalhados pra fazer nossa vazadinha, nossa telinha aqui, de sete pontos altos também no final, tá? Não esquece de trabalhar entre os Vs e nas perninhas dele, sempre separando por uma correntinha. Já volto aqui com vocês. Então, vim fechar a carreira com vocês, já fiz aqui uma correntinha. E fecho na terceira correntinha aqui, com ponto baixíssimo. Também ficou aqui sete intervalos vazios, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E nessa carreira, a gente trabalhou todos os pontos altos, fazendo ponto alto neles, inclusive nas perninhas do V. E também, trabalhando no meio do V, fazendo um ponto alto pra fazer o nosso aumento. E entre eles, sempre separado aqui por uma correntinha, tá bom? Então, dá uma olhadinha se você trabalhou todos os Vs, colocando um ponto alto de aumento dentro deles. E também, trabalhando nas perninhas do V, tá? Essa carreira também vai ter aumento. Então, aqui, sobe quatro correntinhas, sendo um, dois, três pra ser o ponto alto, mais um pra ser a viradinha. Total de quatro. Trabalha ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui com sete intervalos, tá? Separado por uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, serão sete intervalos. Já volto com vocês. Pronto, já fiz sete intervalos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Encontra aqui o ponto de aumento que eu fiz no meio do, tá bom? Do grupinho aqui, no meio do V. A gente vai trabalhar desta forma, gente, ó. Faz uma correntinha, sempre separação. Nesse ponto que a gente fez dentro do V, nós vamos fazer um V em cima dele. Então, você faz um ponto alto, outra correntinha pra você ver, volta no mesmo lugar. Todo ponto que você encontrar, que você fez dentro do V anterior, ok? Todo ponto que você fez dentro do V, agora você faz um V sobre ele. Dois pontos altos separados por uma correntinha. Fez o V? Faz uma correntinha antes de trabalhar o próximo ponto alto. É assim que a gente vai trabalhar o aumento desta carreira. Trabalhando no ponto que a gente fez no meio do V, a gente volta a fazer o V, bom? Sempre separando por uma correntinha. Encontrou um ponto alto sozinho, você faz um ponto alto sobre ele. Sempre separa por uma correntinha. É a parte aqui, né, do V que a gente fez no ponto no meio. Então, todos os pontos altos vão receber aqui ponto alto. Separo por uma correntinha. Em especial, o ponto do meio que você fez no V, ele recebe o outro V. Um ponto alto, uma correntinha, volta no mesmo lugar. Fez o V sobre o ponto de aumento da carreira anterior, você faz uma correntinha e trabalha o outro lado. Ponto alto. Uma correntinha, sempre separando por uma correntinha e fazendo ponto alto, tá bom, gente? Então, aqui, encontro o ponto alto sozinho. Faço uma correntinha, tem um grupinho de aumento. O ponto que eu fiz ele no V, ele recebe o V em cima. Então, esse primeiro é um ponto alto normal. Uma correntinha, é o ponto da carreira anterior que eu fiz dentro do V. Então, esse ponto de aumento, ele vai receber o V. E assim, você vai seguir essa carreira. O nosso V separa por uma correntinha, volta no mesmo lugar. Termina aqui o V, separa por uma correntinha e vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Né? Então, todo ponto alto, você vai trabalhar nele. Bom, gente? Separado por uma correntinha. O que muda é que os pontos altos que você fez no meio do V, você vai fazer o V, tá? E assim, você vai abrir mais a frente aí do seu trabalho, tá? Vai seguindo assim. Aqui no final, é só seguir na intervalo. Ponto alto sobre ponto alto também termina com sete intervalos vazios. Já volto com vocês. Pronto, gente. Já fechei a carreira. Então, observa se todos os pontos que você fez aqui, ó, no meio do V, se você fez um V em cima dele, tá? Que é o que a gente trabalha nesse aumento nessa carreira, é trabalhando um V nesse ponto que a gente fez aqui no meio, tá bom? Então, agora, ó, subimos uma, duas, três carreiras fazendo aí um aumento. Vou estar subindo, que é a orelhinha do tom, como sempre. Vou estar subindo aqui quatro correntinhas, três pra ser o primeiro ponto alto, né? Mais uma pra virar. Vou construir aqui sete intervalos vazios. Fazendo ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Vou começar aqui fazendo sete intervalos vazios, já volto. Fez aqui sete intervalos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, gente, se por acaso você precisar que fique mais aberto, você pode ir com esse padrão aqui, ó, de aumento. Uma hora você faz o V, outra hora você faz um ponto no meio, tá? Eu vou demonstrar pra vocês. Caso você precise que essa carreira também receba aumento, que você precise de mais diâmetro na frente. Então, você faz uma correntinha, você vai trabalhar todos os pontos altos que você encontrar. Mas, também, ó, separado por uma correntinha, você trabalha no meio do V. Assim, você vai fazer se você precisar de mais diâmetro, tá bom? Então, aqui, né, todos os pontos altos você tem que trabalhar um ponto alto. E também, um ponto no meio do V. E você vai criando esse padrão, olhando a carreira de baixo, né? Uma hora você faz o V, uma hora você trabalha o ponto dentro do V. E assim, você vai conseguindo ampliar a sua frente. Porém, Porém, aqui, gente, já desmanchei, né? Esse aumento que eu mostrei pra vocês. Porque eu não vou mais fazer aumento. Então, aqui, eu construí a um, dois, três, quatro, cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete intervalos. Como eu não vou fazer aumento, eu só sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Separado aqui por uma correntinha. E fazendo ponto alto sobre ponto alto. Não tem mais preocupação com aumento. Então, eu faço uma correntinha e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Quando eu encontro o aumento aqui, é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá bom? E caso você precise de aumento, trabalhe entre ele aqui, que você vai conseguir mais diâmetro. Vou seguir a carreira aqui, já venho fechar com vocês. Então, aqui, gente, já fechei a carreira com ponto baixíssimo. Nessa carreira aqui, foi só trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Não preciso de aumento, tá? Então, já construí aqui, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras. E aqui, é só você fazendo repetição nesse padrão. Subindo sempre quatro correntinhas. Um, dois, três. Passei o ponto alto, mais um pra virar. Quatro correntinhas. E agora, é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Uma quantidade aí, né? Que alcance até um tamanho que você pare pra fazer o bico de acabamento. Então, aqui, gente, eu subi uma quantidade de carreiras. Mas, ainda vou fazer três carreiras nessa telinha, tá? Só que vai ter um detalhe nessas últimas três carreiras. Se você quiser adaptar, eu vou dar uma explicação por quê que eu resolvi fazer as últimas três carreiras, né? Deste jeito. Aqui, ó. Ó o modelinho. Aqui, a parte de trás, ela é reta. E aqui, a parte da cuba que ela abre. Conforme você coloca, assim, na batedeira, tá bom? Tende a subir essa parte. E essa parte que é reta, ela parece estar mais comprida. Então, você chega aqui no comprimento, pra fazer o bico de acabamento. Porém, essa parte ainda continua a impressão de estar curta, porque ela vai subir na bacia da batedeira, tá? Então, pra controlar um pouquinho essa diferença de tamanho, mesmo tendo as mesmas quantidades de carreiras. Atrás, por estar reto, dá a impressão que fica mais comprido e fica mesmo, né? E essa fica mais curta. Então, três últimas carreiras, vou estar fazendo desta forma, né? Espero aí que vocês consigam fazer também, né? Entender o raciocínio. Então, aqui, aonde a gente começa a carreira vai ser a nossa parte de trás. Onde a gente deixa aqui sete intervalos vazios. Então, vou estar fazendo desta forma. As últimas três carreiras. Vou subir três correntinhas somente, não quatro. Um, dois, três. Tá bom? Dois, vai ser assim a altura do ponto alto fechado de uma vez só, tá bom? É o meio ponto alto. E essa é uma correntinha à distância. Então, eu subi três correntinhas somente. Nas últimas três carreiras, vou estar subindo três correntinhas somente. Laço a agulha, vou no próximo ponto e vou fazer aqui, ó, meio ponto alto. Vou tirar as três laçadas de uma vez. Porque o meu ponto alto vai ficar mais baixinho, tá? Pelo menos sete intervalos pra começar. E também sete intervalos pra terminar. O ponto vai estar mais baixinho que vai ficar aí na parte reta atrás da batedeira. Bom, então, aqui serão sete intervalos fechados com meio ponto alto. Separado por uma correntinha. Vou pra fazer o ponto alto, mas eu tiro as três laçadas de uma vez. É o meio ponto alto. Observe, ele fica um ponto mais baixinho. Uma correntinha. Serão sete vezes dessa forma, tá? Sete intervalos. Em vez de fazer o ponto alto, eu faço o ponto, né, meio ponto alto que eu tiro as três laçadas de uma vez. Serão sete. Já volto com vocês. Voltando aqui pra mostrar. Eu fiz sete intervalos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Em vez de fazer ponto alto, eu fiz meio ponto alto, onde eu tirei as três laçadas de uma vez. Nesse oitavo aqui, eu já volto a fazer ponto alto normal, que é a parte da frente que vai dar um caimento, né, parecendo estar mais alongado. Quando chegar aqui pra fechar a carreira, você conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Também pra poder estar aqui, tá bom? Com pontos altos fechados de uma vez. Para aqui no oitavo. Vem fazendo até o oitavo. Depois, eu volto aqui com vocês pra demonstrar como que a gente vai reduzir a altura nessa parte de trás. Então, foram sete fechados com meio ponto alto, que fecha as três laçadas de uma vez. E também, no final, vai ter sete intervalinhos fechados com meio ponto alto. E aqui, já no oitavo, a gente volta, faz uma correntinha aqui à distância. A gente volta aqui, laça a agulha, a trabalhar ponto alto. Ok? Então, ela vai fazer assim, ó, um pouquinho. Então, eu separo por uma correntinha e volto fazendo ponto alto. Só lembrando que no final, né, a gente também vamos estar deixando aqui sete intervalos vazios mais baixinho, que essa parte é de trás. Então, eu vou dando a volta agora com ponto alto normal. Quando chegar mais ou menos aqui, né, na oitava, aí eu volto com vocês. Então, aqui, voltando com vocês, gente, pra mostrar, né? Então, eu deixei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito intervalos vazios, tá bom? E aqui, eu vim fazendo ponto alto normal. Faltando oito intervalos vazios, você faz uma correntinha e nesse próximo, você já vai tirar todos de uma vez. Ok? Fecha o ponto alto, as três laçadas, de uma vez só. Deixa eu refazer aqui. Pegou um fiozinho. Então, eu tiro esse meio ponto alto de uma vez só, ok? Então, aqui ainda é com ponto alto. E aqui vai dar sete intervalos vazios igual no começo, tá bom? Com meio ponto alto. Então, você segue uma correntinha e fechando agora tudo de uma vez. Não esquece, uma correntinha e fechando tudo de uma vez. Até ficar aí, total de sete intervalos vazios. Vou estar terminando aqui com vocês. Então, vamos ver. Falta mais um. Já fecho aqui pra fechar. Então, uma observação. Que pra fechar, você fecha na segunda correntinha. E não na terceira, porque essa terceira aqui é a distância. Então, eu ponto um, dois e fecho na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Então, vamos ver daqui pra cá quantos intervalos vazios ficou com uma redução aqui de altura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Porque o oitavo, ele já tem aqui o ponto alto. Então, aqui, sete intervalinhos vazios. Trabalhei com ponto alto fechado de uma vez, né? E aqui na frente também, iniciou com sete. Ela vai dar uma impressão de reduzir a altura. E o que acontece aqui na lateral, que ela vai dar a impressão, né? Que vai aumentar a altura. Então, você consegue equilibrar. Serão três carreiras desta forma. Bom, então, lembrando vocês, já tem uma. Pra subir a carreira somente, três correntinhas. Um, dois, três. Dois pra ser a altura e um pra ser a distância. Laço a agulha por sete vezes. Eu vou estar aqui fazendo meio ponto alto. Fechei muito forte essa correntinha aqui. Pra entrar mais profundo, tentando pegar mais profundo do ponto. Vou tirar as três laçadas de uma vez. Ok? E vou fazer aqui uma correntinha de distância. E por sete vezes, vou estar ponto alto fechado de uma vez, gente. Meio ponto alto. Ele dá um nozinho mais forte nas pontas, tá? Então, aqui, fecha todos de uma vez. Uma correntinha. E vai trabalhando o ponto alto. Meio ponto alto. Por sete vezes. Irei fazer um, dois, três. Irei fazer o total de sete. Já volto com vocês. Então, voltando aqui com vocês. Já fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Intervalos vazios com ponto alto fechado de uma vez só. E ela deixa o ponto menor, né? A altura do ponto menor. E aqui, a partir da oitava, já fiz uma correntinha. Eu volto a trabalhar com ponto alto normal. Somente sete. Fica com meio ponto alto fechado. Na oitava aqui, eu já volto a separar por uma correntinha. E trabalhar aqui o ponto alto. Bom? Lembrando que antes de fechar a carreira... Bom? Você para aqui oito intervalos antes. Um, vindo daqui, onde começou a carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faz até aqui. Porque no próximo, a gente já vai fazer as sete, né? Os sete de intervalo fechado. O ponto alto, pra ele conseguir também estar deixando mais baixinho aqui o final. Então, vai seguindo agora. Tá bom? A frente todinha. Separando por uma correntinha. E volta a fazer ponto alto. E eu volto aqui no final com vocês, pra lembrar como que a gente vai fazer, né? Pra reduzir. Então, para aqui oito intervalos antes, eu já volto com vocês. Então, chegando aqui no final, pra mostrar pra vocês, eu tenho aqui intervalinhos pra trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Para aqui no oitavo, porque esse ponto a gente já vai fazer ele menor. Então, você faz uma correntinha, entra no ponto alto e já vai tirar as três laçadas de uma vez. E assim, os sete intervalinhos restantes, você vai tirar as três laçadas fazendo meio ponto alto. Que tira as três laçadas de uma vez. E até fechar a carreira aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Vou seguir, já volto com vocês. Já fechei a carreira na segunda correntinha com ponto baixíssimo. E voltando aqui, tem sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete intervalos que eu fechei com meio ponto alto, que fechou as três laçadas. E ele fica menor, bom? E aqui, no oitavo, adiante pra trás aqui, já tenho trabalhado com ponto alto. Observa que ele vai ficando menor aqui e um pouquinho mais alto na frente. Que é o que a gente precisa mesmo, tá bom? Será que, gente, mais uma carreira, né? Desta mesma forma, pra minha atenção de ponto. Mas você pode aí subir quantas carreiras você precisar. Lembrando, quando a gente faz aqui o meio ponto alto, que é o ponto mais baixinho... Você sobe três correntinhas. Um, dois, três. Dois pra ser a altura, um pra ser a viradinha. E vamos, novamente, estar trabalhando desta forma. Acho que essa carreira aqui é tranquila, né? Pra poder fazer. Então, fecha as três laçadinhas de uma vez. Faz aqui sete. No oitavo, começa a trabalhar ponto alto. Bom, então, na hora de fechar, pare oito antes e volta aqui a fazer, tá bom, gente? Meio ponto alto. Acho que dá pra seguir mais uma carreira desta forma. Deixando sete intervalos mais baixos no começo. Sete intervalos mais baixos aí atrás, tá bom? E a parte da frente, trabalhando com ponto alto. Pra dar um pouquinho mais de tamanho, de altura na parte da frente. Vou fazer mais essa carreira, já volto com vocês. E com vocês, terminei a terceira carreira. Onde que eu fiz aqui pontos altos fechados de uma vez. Que é o meio ponto alto. Pra poder aqui ter uma diminuição no tamanho, né? Na altura. Pra que a gente tivesse uma leve altura na frente. Você pode seguir quantas carreiras você precisar. Que não vai mudar aí no bico de acabamento, tá bom? Então, se você quiser, você pode seguir mais carreiras. Aqui eu subi... Deixa eu contar com vocês. Deixa eu ver se vai dar. Deixa eu colocar assim. Assim, acho que cabe tudo, né? Então, eu subi aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze carreiras. Quer subir mais? Pode subir, que isso não muda na receita do bico de acabamento. Então, de tamanho, tá dando aqui, ó. Dezesseis centímetros. Tá bom? Vou colocar na batedeira pra vocês terem uma noção aonde que eu vou parar. Porque agora, aqui, né? Pra baixo, vai ser a altura do nosso acabamento. E mostrando aqui pra vocês, gente. A altura que eu parei aqui na parte da telinha. Falta aqui uns onze, doze centímetros pra terminar que vai ser o nosso bico de acabamento. Na cor aqui, né? Rosa, foi uns cento e oitenta gramas. Um novelo de duzentos gramas dada, tá bom? Dá até pra você fazer mais carreiras se você precisar na parte aí de telinha. Que não vai mudar no bico de acabamento. Essa flor aqui tem uns vinte e sete gramas. Junto com a parte verde, tá bom? Até agora, ele assim, tá dando duzentos e dez gramas. Agora, vamos aí iniciar o bico de acabamento. Obrigada por deixar o seu like no vídeo. Iniciar o bico de acabamento. Eu dou uma laçadinha inicial. Com a cor mesclada. Aonde eu fechei a carreira. Onde eu vou começar, tá bom? Então, eu dou mais uma laçada na agulha. Você pode amarrar o fio e subir três correntinhas. Faço aqui um ponto alto. Pra cada correntinha, eu vou estar fazendo um ponto alto. Você pode laçar, tá bom? Todos os intervalos. Eu prefiro fazer o ponto alto na correntinha. Já que é uma correntinha só. Bom? Então, encontrou o intervalo. É uma correntinha. Encontrou o ponto alto. Você faz aqui. Nesse caso aqui é o ponto, meio ponto alto, né? É bem mais difícil de entrar nele. Mas, se você virar bem o trabalho, você consegue encontrar assim as duas alcinhas. Tá bom? Então, aqui, faz ponto alto. Nos intervalos, na correntinha. Eu vou entrar na correntinha. Achou o ponto? Esse ponto aqui é o meio ponto alto. Vira assim pra você, gente, ó. Tá? Se você for tentar entrar assim, às vezes você não consegue. Mas, se você virar assim, ó. Você vai tentar localizar as duas alcinhas atrás. Que ele é mais apertadinho esse ponto alto fechado de uma vez. Então, aqui, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto na correntinha. Simples assim. Vai seguindo toda ela, essa carreira. Eu já volto aqui com vocês. Fechar a carreira com vocês. É só na altura do ponto alto. Fechar com ponto baixíssimo. Uma carreirinha simples de pontos altos fechados. Bom? Sobe três correntinhas. Um, dois, três. Vamos fazer um grupinho com cinco pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vou fazer aqui quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Vou pular quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. E no cinco, no próximo, né? No quinto ponto de base, você começa novamente construir um grupinho de quatro pontos altos. Essa carreira a gente vai trabalhar desta forma, criando grupinhos aqui, tá bom, gente? De cinco pontos altos. Eu falei quatro, mas são cinco, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco pontos altos. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro correntinhas. Pula quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. E no quinto ponto de base, você começa novamente construir aqui o seu bloquinho de cinco pontos altos. E entre um bloquinho e o outro, eu tô separando por quatro correntinhas e pulando quatro pontos de base. Se você quiser aumentar a distância da correntinha, né? Aí, você pode aumentar, mas você vê se não vai ficar muito aberta a sua sainha, tá bom? Então, aqui, segue trabalhando assim, bloquinho de cinco pontos altos, separado por quatro correntinhas. Pulando também quatro pontos de base. Já volto pra fechar a carreira com vocês. Então, aqui, pra fechar a carreira com vocês, já fiz quatro correntinhas e fica aqui quatro pontos altos pra pular. Um, dois, três, quatro. Contagem dá certinho. E eu fecho com ponto baixíssimo. Bom? Então, aqui, próximo ponto alto, eu vou entrar com um ponto baixíssimo também. Porque eu vou começar nesse ponto do meio. Vai ficar dois pontos altos pra cá e dois pro outro lado. Vou entrar no terceiro ponto aqui, né? Um ponto baixo. Faço uma alcinha, pego mais uma pra tirar um ponto baixo. Então, começo no ponto do meio com um ponto baixo. Bom? Vou aqui, laço a agulha. Dentro dessa alcinha, eu vou estar colocando sete pontos altos. Se por acaso você precisa de mais largura, você pode colocar nove. Tá? Mas é contagem aí ímpar. Então, aqui, eu decidi colocar sete pontos altos. Todas as alcinhas, eu vou estar colocando aqui sete pontos altos. Deixa eu ver se deu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos e já posso deitar no ponto do meio, pulo um, dois. E no terceiro, eu faço um ponto baixo. Já laço a agulha e já na alcinha, todas elas, eu vou estar trabalhando sete pontos altos. Repetindo, tá bom? Se você precisa que fique mais largo, você pode usar nove pontos altos também. Contagem ímpar. Então, aqui, você faz sete pontos altos. Deixa eu ver se deu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu não faço correntinha, tá bom, gente? Feito aqui sete pontos altos, sem fazer correntinha, no grupinho de cinco pontos altos, eu pulo um, dois e o ponto do meio. Você prende com ponto baixo. Vou trabalhar assim, carreira inteira nas alcinhas, colocando sete pontos altos, prendendo no ponto do meio. Volto pra fechar a carreira com vocês. Meus sete pontos altos na última alcinha, vou fechar com ponto baixíssimo no ponto baixo que começou, ok? Fechou aqui com ponto baixo, eu vou caminhar dois pontos, aqui é o próximo grupinho, sete pontos altos, dois pontos, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, tá bom? Então, fechei com ponto baixíssimo e caminho aqui dois pontos com ponto baixíssimo. Um, dois. Então, caminhou dois pontos aqui na próxima alcinha com ponto baixíssimo. Nós não vamos trabalhar nem os dois primeiros, nem os dois últimos, tá bom? E os próximos três pontos de base, nós vamos trabalhar sobre ele ponto baixo. Um, dois, três. Três pontos baixos. Observe, ficou dois pontos pra fazer. Bom, aqui eu vou fazer uma quantidade de cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra eu poder aqui pular esses dois pontos dessa alça e os outros dois pontos do outro grupinho. Então, a gente não trabalha nem os dois últimos, nem os dois primeiros. Então, eu fiz cinco correntinhas. Se você quiser precisar de mais largura, você pode fazer, né? Mais correntinhas aqui. Então, eu pulo os dois primeiros e no terceiro eu começo a fazer aqui um grupinho de três pontos baixos. Um, pra cada ponto de base. Dois. Três. Três pontos baixos, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Eu vou pular os dois últimos pontos de base. No próximo grupinho, sete pontos altos, eu pulo os dois primeiro. Começo no terceiro. Fazendo um ponto baixo. Um grupinho de três pontos baixos. E assim a gente vai preparar a carreira construindo essas alcinhas. Bom? Todas elas. Então, fiz aqui. Tô três pontos baixos, faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo os dois últimos, pulo os dois primeiro. Começo no terceiro, novamente, fazendo um grupinho de cinco pontos baixos. E assim eu vou fazer em todas as alcinhas, tá? Essas alças com correntinha. Pra na próxima carreira a gente preencher com pontos altos. Vou seguir, já venho fechar com vocês. Já fiz aqui cinco correntinhas. Vou fechar a carreira. Aqui tem três pontos baixos. Eu fecho aqui com ponto baixíssimo. Com o primeiro ponto baixo. Vou caminhar com ponto baixo pra esse ponto do meio. Então, fechei com ponto baixíssimo. O próximo ponto eu faço aqui um ponto baixo. Pego uma alcinha e faço ponto baixo. Laço a agulha e nessas alças aqui, todas elas, vou estar trabalhando nove pontos altos. Por que nove pontos altos? Que eu quero que abra um pouquinho mais a sainha. Bom, caso você precise que seja mais estreitinho, você mantém sete pontos altos. Então, eu quero que ela abra um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui nove pontos altos. Você escolhe. Vou colocar nove pontos altos. Tá bom? Ou se preferir, se você precisar que estreita, aí você mantém sete pontos altos. É uma dica de aumento. Tá bom? Nove pontos altos, já volto. Pronto, já fiz nove pontos altos. Sempre conta, tá bom, gente? Eu sei que é chato, mas conta, porque aí na próxima carreira não fica, de repente, fez um ponto a menos, um ponto a mais, tá? Aí não fica faltando. Nove pontos altos. Aqui no grupinho de três pontos baixos, você pula o primeiro e no segundo você deita o ponto aqui, prendendo com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, puxa bem, laça a agulha e já faz aqui um grupinho de nove pontos altos que eu estou fazendo. Mas, se você precisar, né, ser mais estreito, pode manter sete. Irei fazer nove pontos altos. Pronto, nove pontos altos. Pra lembrar vocês que no grupinho de três pontos baixos, o ponto do meio, ele recebe aqui um ponto baixo pra prender o fio e deitar aqui as nossas alças, tá? Nossas argolas. Então, assim, já laça a agulha e começa novamente a trabalhar seu grupinho de nove pontos altos. E eu venho fechar a carreira com vocês. Pronto, já terminei aqui nove pontos altos. Minha última alcinha é só fechar aqui aonde começou, no ponto baixo, eu fecho a carreira com ponto baixíssimo. Fechado aqui com ponto baixíssimo, vou caminhar dois pontos altos com ponto baixíssimo também. Um, dois. Bom, agora, sobre esses pontos altos aqui, durante cinco pontos, a gente vai fazer esses pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, agora, a gente trabalha aqui, tá bom, gente? Cinco pontos baixos. Deixa eu fazer os dois primeiros e também os dois últimos. Faço um cordão com cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo os dois últimos, pulo os dois primeiros, ó. Um, dois, e começo no terceiro. E aqui, por ter mais pontos altos, agora eu faço cinco pontos baixos, tá? Então, eu coloco um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos, pulo os dois últimos, tá? Então, assim, você faz cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo os dois últimos, a gente não trabalha. E os dois primeiros da outra alcinha também não. Então, pulo um, dois, e no terceiro começa, novamente, fazer um grupinho de cinco pontos baixos, tá bom? Os dois primeiros, dois últimos não trabalha. Estou separando aqui por cinco correntinhas. E já venho fechar a carreira com vocês. Já fiz aqui cinco correntinhas, vou fechar a carreira com vocês. Então, você fecha um, dois, três, quatro, cinco. No quinto aqui, gente, ó, ponto onde começou, tá bom? Ponto baixo, você fecha com ponto baixíssimo. Esse ponto ficou um pouquinho mais baixo que os demais, mas fecha aqui com ponto baixíssimo. Ok? Então, aqui, próximo ponto baixo. Entra com ponto baixíssimo, porque vamos começar no ponto do meio do grupinho de cinco pontos baixos. No ponto do meio, você já entra e faz um ponto baixo. Vai ficar dois pontos aqui, do lado, e dois no final, tá bom? E aqui, você laça a agulha, vou estar preenchendo essas alcinhas com nove pontos altos. Se você precisa que seja mais estreito, aí, você pega e preenche com sete. Por acaso, você precisar que seja mais largo, aí, você preenche com onze, tá? Mas, pra mim, aqui, nove pontos altos dá... Eu vou estar fazendo. Feito aqui nove pontos altos, você sempre conta, pra não ficar faltando nenhum. Você prende com ponto baixo aqui no ponto do meio. Aqui tem cinco pontos baixos, então, você pula um, dois, e no terceiro, aqui, o ponto do meio do grupinho de cinco pontos baixos, você prende com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, já laça a agulha e começa a trabalhar aqui o seu grupinho de nove pontos altos. Irei fazer. Então, aqui, já fiz nove pontos altos. Grupinho de cinco pontos baixos, um, dois. No terceiro, pula, é o ponto do meio, que você vai estar sempre aí prendendo com ponto baixo, laçando a agulha e começando novamente a trabalhar nas correntinhas, tá bom? Colocando nove pontos altos, você vai seguindo assim, e eu volto pra fechar a carreira com vocês. Então, eu vim fechar a carreira com vocês, já coloquei aqui nove pontos altos, deixa eu confirmar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Gosto de ir fazendo e contando, porque já várias vezes fui fazendo, gente, e às vezes põe um ponto a mais, um ponto a menos, aí na próxima carreira descobre que tá errado, né? Então, nove pontos altos, e eu posso estar fechando com ponto baixíssimo, aonde começou, né? Então, fiz aqui, três carreiras. A primeira com sete pontos altos, pra ela dar uma equilibrada no início da abertura. Depois, a bacia ficou um pouquinho mais larga, então, eu decidi colocar mais duas carreiras de alcinhas, só que com nove pontos altos. Essa com sete, essa com nove, e essa com nove. Caso você precise que seja maior, aí você prepara a carreira, tá bom? E você precisar ficar mais estreita, aí você põe sete, se precisar manter, tá bom? A mesma largura, aí você trabalha com nove. Então, por acaso, se você precisar de mais uma alcinha pra dar a altura que você precisa, você fechou com ponto baixíssimo, é a mesma coisa que fez aqui nessa parte, tá? Você vai caminhar dois pontos, tá bom? Alto, com ponto baixíssimo. Aí, você faz aqui uma sequência de cinco pontos baixos. Esse fica mais baixinho, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Esse, se você for fazer, tá bom, gente? Mais uma argola, que eu tô explicando. Então, esses dois primeiros você caminhou com ponto baixo, não fez, faz cinco pontos baixos. Os dois últimos não, faz cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Só lembrando pra vocês, tá? Pula os dois últimos, pula os dois primeiros, e começa novamente fazer aqui grupinhos de cinco pontos baixos. Aí, na próxima carreira, começa aqui, ó, no ponto do meio com ponto baixo, tá? E vai preenchendo quantos pontos altos você precisar. Precisa que fica mais estreitinho, faz nove, desculpa, faz sete. Quer manter a largura? Mantenha os nove pontos altos. Eu só vou subir aqui, né? Três argolas, já deu altura pra mim. Então, eu não vou preparar a carreira com correntinhas e alcinhas, né? Porque eu só já vou aqui com nossa carreirinha de picô. Então, fechei aqui, onde iniciou, com ponto baixíssimo. Nessas alças, né? Com ponto alto, vamos trabalhar o picô. Tem nove pontos altos. Vou entrar aqui neles, trabalhando ponto baixo. Por quatro pontos baixos. Então, eu conto um... Um, dois... Três... Quatro. Quatro pontos altos. Eu trabalhei aqui pontos baixos sobre eles. No próximo, eu faço picô. Primeiro, um ponto baixo. Subo três correntinhas. Volto no pezinho desse ponto baixo, atravessando as duas alcinhas. Trago uma laçadinha, ok? Pego mais uma e fecho esse picô. Tá com a cor escura aqui, porque é um pouco difícil, né? Deixar o picô, volta no mesmo lugar pra fazer outro ponto baixo. Pra esse picô ficar um pouquinho mais alto. Então, nos grupinhos aqui. De nove pontos altos, o ponto aqui do meio, a gente faz um picô. Sobe quatro pontos baixos e desce aqui também quatro pontos baixos. Então, aqui pra cada ponto de base, tem um... Dois... Três... Quatro. Então, quatro pontos baixos sobe, no próximo você faz um picô. E quatro pontos altos desce. Desce a alcinha aqui, eu já passo pra próxima. Pulando essa parte aqui do meio. Então, eu já passo pra próxima argola. Subo diretamente aqui. Quatro pontos baixos. Um... Dois... Três... Quatro. Subiu um, dois, três, quatro pontos baixos. No próximo que faz o picô. Primeiro ponto baixo, sobe três correntinhas. Volta no pezinho desse ponto baixo, atravessando as duas alcinhas. Traz uma laçada. Ok? Ficando com duas, aí você fecha esse picô. Fecha o picô. Puxa bem. Tem que voltar no mesmo lugar. Pra prender com o ponto baixo. Puxa bem e o picô fica um pouquinho mais alto. Quando volta e prende com o ponto baixo no mesmo lugar. Se subimos aqui quatro pontos baixos, temos que ter aqui descendo também, né? Quatro pontos de base pra você fazer quatro pontos baixos. Um... Dois... Três... Quatro. Então, já trabalhamos na outra alcinha. Então, é assim que a gente trabalha com todas elas. Só pra dar um charminha a mais com o picôzinho. Nosso bico de acabamento, né? Do modelo princesa. Então, você sobe aqui quatro pontos altos, né? Trabalhando pontos baixos. No próximo, faz o picô. E fica também quatro pontos altos pra descer com pontos baixos. Já passa pro próximo. Bom, então, vou dar a volta. Bom, gente. Aí, é só fechar a carreira com ponto baixíssimo. Já volto aí com vocês. E fechar a carreira aqui com vocês. Já fiz os últimos quatro pontos baixos. Você pode fechar aqui nesse ponto baixo, onde você pulou. Ou você fecha aqui onde já começou, subindo nas argolas, tá? Vou fechar nos pontinhos que começou na argola, o primeiro ponto baixo aqui. Eu entro e fecho com ponto baixíssimo. Já cortei a linha, tá? Entro no próximo pontinho aqui e trago a linha pra trás. E já posso aqui arrematar e abrir a câmera e mostrar pra vocês. Com o bico de acabamento bem bonito, né? Pra mim, deu três alças. Três vezes a argola, né? Essa com sete e duas vezes com nove. Bom, então, vou abrir a câmera e mostrar pra vocês como ficou. Bom, gente. Então, assim ficou, né? Nossa capa da batedeira. Fiz um cordão aqui com um metro e quinze. Resolvi laçar na parte de trás. Na primeiro intervalinho. Bom, que eu comecei interlaçando. Mas você pode também direcionar, né? Pra vestir a capa, colocando o lacinho na frente. E a aplicação de flor, gente. Você vê aí qual lugar que você acha melhor, né? Na minha opinião, não necessita aí de aplicação de flor, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigada por ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo pra todos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.